5, 4, 3, 2, 1, foi! Cupom sonho, 100 dólares, Cairon, ele botou uma meta pra não ganhar uma talon pra ele. Uma meta complicada e aquela meta do low chance no aprimoramento de torce pra pagar, saca? Quantos por cento de chance tá pra pagar as imove minin? 0,65. 10. E 100, só não pode pagar umas imóveis agora, senão vai ser troll pra caralho. Tá lá, vamo lá, aprimoras. Caralho, que metinha complicada, tá? 0,65. Vamos lá, fé. Basta ter fé. 0,67% de chance. Ou seja, 99,33% de perder em cada clique. Mas tem 0,67% de fé, né? Pra dar uma emoção. 1%, Saulão. É difícil. Mas às vezes... O que será que o Minion pegou em troca da M9 que ele ganhou na Saulo Mini? Aqui foram dois, né? Foram dois. O que será que eles pegaram em troca? Mano, na moral mesmo, se eu ganhasse pra M9 agora, o que eu pegaria? Ontem eu peguei uma Vice, mas aí desconsidera a Vice porque eu já peguei. Eu acho que eu pegaria uma Krambit Doppler, mano. Porque das opções... Uma M9 Doppler. Uma das duas, eu focaria em Doppler, mano. Você pegaria qual item de 1.300 e poucos dólares, mano? Dá o tiro? Não, vamos ter fé aqui. Agora é a hora de ter fé. Acho que as Butterfly que oferece ali é Butterfly Aço Azul. Não, a Freehand, a Freehand. E agora vai ser o último tiro. É um pedido inusitado do menino. Tá vendo? Não pode desistir. 9, 9, 8, 9, 9. Teve um cara que já tirou o provébile 10 milhões, cravado. Ou seja, pegava literalmente qualquer coisa. Tá lá, velho. Pegou na última tentativa 100 dólares. Virou uma talão. Vamos ver se a gente bota uma luvinha na conta dele também. Aí vai pedir muito aí. Aí eu acho que é pedir muito. Tem que sonhar. Pô. 5 dólares. 5 dólares virar luva não é algo surreal. Surreal é o que a gente acabou de fazer aí. Olha a calda do Kairos. Ele falou pra colocar 0.66 no primeiro tiro. Esquipando o Red e depois um tiro de 5 dólares. É só tardeou mesmo a tristeza de não ter a luva. Mas tá bom, velho. Saiu de talão. Era o que ele pediu. Missão dada, missão cumprida. É isso mesmo. Tá lá. Agora é só esperar talão chegar. Foi 100 dólares. Virou 240. Na última tentativa veio. Vamos ver se os meninos já pegaram. Agora eu fiquei curioso do que a galera pegou lá na Saulo Minim. Ah não, ele trocou já. Tá aqui ó. Últimas retiradas de skin. Mas por que não apareceu aqui? É, deve ter um timing de atualização. Truco. Ele pegou a Carambit Doppler ó. E já retirou já. Deve ter um timing de atualizar as retiradas. Aí ó. Ganhou na Saulo Minim a M9 Gamma Doppler. Trocou por uma Carambit Doppler. Tati Track Factory New Phase 1. Lindo, maravilhoso, perfeito. Tá lá, forrou o mundo. E mano, ele abriu duas Saulo Minim. Literal ó. Ele tava na Free Nova. Da Free Nova ele partiu. Abriu uma, veio a Galil. Abriu outra, veio a M9 Gamma Doppler. Vê no jogo a Carambit. Enquanto a gente espera chegar a Talon do Primo. Agora se viesse esse Backside no Playside ia ser mais lindo ainda, né? Olha, esse Backside tá lindo, mano. Será que ainda não chegou a Talon? Agora eu tô ansioso pra ver como que essa Talon virar. Já achei, já tá na inventário do Primo. É isso. É, veio o Veterano de Guerra pelo preço, já imaginava que foi a mais barata que nós tentou. Mas se a gente fosse na mais cara, não ia ter dado o provébile certo, porque foi literalmente no último tiro. 1.541 reais dá 320 dólares. A gente depositou 100 dólares. 100 virou 320. Espero que você esteja feliz, Primo. Foi surreal o que a gente fez aqui pra você hoje. Cupom Sonho. 35% de bônus no seu depósito. Parabéns, viu, irmão? Forrou o mundo. Palmas. Apenas. Palmas. E hoje me dei mais um presente de Natal. Surgiu a oportunidade. Vou explicar pra vocês como foi a negociação, que vocês gostam de saber os detalhes e como eu sou muito transparente com vocês em tudo. Nessa negociação eu também vou mostrar como foi feito. Acabou que parte da negociação é eu depositar... Na verdade é como se fosse um bônus na negociação. Eu vou depositar 300 dólares na conta dele. E essa daqui foi a skin que eu comprei hoje, Natal. Sim, é uma Carambit Emerald. Eu já tava querendo comprar... Na verdade eu tava focadaço na M9 Blue Jam. Mas surgiu a sua oportunidade. Tá lá, Carambit Emerald já está no detalhe. Linda, maravilhosa, perfeita. Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês dentro do jogo. E a gente vai depositar na conta do vendedor também. Eu já fiz o download de tudo aqui no PC. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Olha o saldo dele, 100 reais. Bebê já tava chorando no fundo. Tinha bebê chorando na sala. Tinha bebê chorando na sala.